O que é Rominho D'Hortense de Jesus, que se encontra em Belo Horizonte, no Betim? Entrei em contato com a polícia, para que eles possam estar me recapurando, levando de volta a unidade prisional, para apurar os fatos dos que estão me acusando, só que uma coisa eu peço, da mesma forma que fazer o exame meu, quero que faça o exame do avô dela e do filho do avô dela, que morava na casa. Legenda Adriana Zanotto